O jogador, olha só o cruzamento pra área, agora a cabeçada, feito! Gol! Grêmio chega lá com o Maílson, camisa 8. Grêmio, participava pouco do jogo, Maílson, mas tem essa virtude, é goleador, décimo primeiro gol do Maílson, na temporada, meteu a cabeça como centro. Chamou a atenção, olha lá. Olha a tabela bonita, Fábio Santos, lá pela esquerda, fez o giro, cruzamento, a cabeçada, feito! Gol! 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 O Grêmio chega lá com o Maílson, camisa 8. Outra vez o Maílson, décimo segundo, gol na temporada, jogada lá pela esquerda, Fábio Santos voltando com tudo, depois da lesão, olha só que jogada! Chegou na linha de fundo, o cruzamento, Maílson, outra vez, como se posiciona bem o Maílson, como centroavante, ele chegou. Olha só, meteu a cabeça na bola, e vai chegando lá o jogador Garcia, o passe feito! Gol! 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 Nacional desconta com Garcia, camisa 20. Jogado lá na esquerda, cruzamento, para a área, você acompanha, vai ser horrível, olha. Gol! Gol Garcia, atacante perigoso do time uruguaios, chegou, para colocar a bola na rede, para cobrar descanteio, bola para a área, feito! Gol! 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 Grêmio, chega lá, o 12 do segundo tempo! Gol contra, hein? Reguinho, olha só a cobrança do escanteio, o zagueiro cabeceou para trás, você acompanha o lanceiro no replay, olha.